Eu admito que sem você eu não funciono Pois de saber que tu já tens de novo dono Eu fico tão louco, louco Só de pensar que outro moço, moço Tocar onde toquei Me arrependo Só de pensar de ti, maguei Que tanto mal te fiz, mulher Me arrependo A verdade é que você sabe me tocar lá Mamãe eu te amo, te gosto muito Bota lá Ai, 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 ai Bebe, volta só pra mim, bebe, volta só pra mim Ai, 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 ai Bebe, volta só pra mim, bebe, volta só pra mim Fazes tudo, tudo pra mim por zangado Quando passas contra um novo drama Fazes tudo só pra mim doer Fazes tudo só pra mim doer E mãe não nega que tu sentes o mesmo que eu sinto por ti Que eu ainda mexo contigo Sintas falta do meu beijinho Mãe, eu conheço o meu mano fraco Ainda há um descanso nesse gajo E vem me amar, eu tô te esperada A verdade é que você sabe me tocar lá E toca lá Mamãe, eu creio, te gosto muito Vota lá Ai, 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 ai Bebe, volta só pra mim, bebe, volta só pra mim Baby, ai, 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 ai Baby, volta só pra mim Baby, volta só pra mim Baby, volta só pra mim O teu toque me aquece Sou você que me senturje Nem minha mulher Baby, volta só pra mim O teu toque me aquece Sou você sabe tocarla, tocarla Baby, ai, 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 ai Baby, volta só pra mim Baby, volta só pra mim Baby, ai, 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 ai Baby, volta só pra mim Baby, volta só pra mim